Estamos no ar com mais um Pode Prozear. Seja muito bem-vindo a esse bate-papo que nós vamos ter aqui hoje. Hoje nós vamos falar sobre violência contra os animais. Você que está nos acompanhando aí por acaso tem um bichinho de estimação em casa ou mesmo que não tenha, tenho certeza que você é absolutamente contra e abomina essa covardia. Quem vai conversar com a gente é a Pauliane Mascarenhas, que é presidente da Comissão Especial de Direito Animal da OAB Goiás. Seja bem-vinda. Obrigada pela participação, Pauliane. Obrigada pelo convite e vamos mais uma vez falar sobre direito animal, direito dos animais. Aliás, em especial neste mês de abril, estamos no início do mês de abril, que estamos no abril laranja, que marca justamente essa conscientização dessa luta contra a violência contra os animais. Sim, é um mês marcado de uma luta contra a crueldade animal. Então, assim, a gente vai começar lá na nossa Constituição Federal, no artigo 225, inciso 7º. Nossa Constituição Federal é a única no mundo que veda a crueldade contra os animais. Então, essa campanha, ela vem abarcar essa questão contra a crueldade, mostrando, fazendo um olhar crítico da nossa sociedade, para que a nossa sociedade seja fiscal da nossa lei. E, por falar em lei, nós tivemos uma evolução, digamos assim, nessa questão das leis que punem pessoas que cometem crimes contra animais. Que bom! Você acha que estamos no caminho certo ou ainda tem muito para melhorar? Bom, eu falo que melhorou bastante, né, da época que eu entrei há sete anos atrás, que a gente não tinha nem nome, não chamava direito animal, né, e essa evolução vem acontecendo de acordo com a mudança da própria sociedade, né. Antes, né, a gente for falar que há sete anos atrás, infelizmente era TCO, Termo Circunstanciado de Ocorrência, né, quem cometesse crime de maus tratos contra cães e gatos, a penalidade era de três meses a um ano. Então, a pessoa, né, ela só ia lá, assinava um termo circunstanciado de ocorrência e era liberado logo em seguida. Hoje, não. Hoje, a pessoa que comete crimes de maus tratos ou qualquer crueldade contra cães e gatos, ela vai presa em flagrante, ela responde um processo criminal, é feito um boletim de ocorrência. A penalidade mudou de dois a cinco anos. Sim. E a gente começou no cão e gato. Isso. Vamos evoluir para os outros animais, né. O projeto de lei, quando ele começou, era para abarcar todos os animais, mas infelizmente não passou. Então, teve que ter essa mudança, né, colocou cães e gatos e com toda certeza, né, ao longo do tempo, né, com a evolução da nossa sociedade, vai com toda certeza vigorar também para os outros animais. Aí, a penalidade também, com toda certeza, será de dois a cinco anos para todos os animais. É, cães e gatos, porque todo mundo acaba sendo, acaba sendo, acabam que são os animais mais, é, que as pessoas têm em casa, de bichinhos de estimação, mas com certeza todos os animais merecem esse cuidado, né. E essa proteção, que é uma forma de proteção, né, querendo ou não. Eu me lembro, você estava falando da questão da evolução, Paulianinho, eu me lembrei de quando eu era menina, que a gente ia ao circo, lembra? E tinha aquele tanto de animais. Era fantástico, sim. Mas nós sabemos que por trás daquilo ali que a gente vinha nos espetáculos, tinha muitos maus-traços também, né, e por isso, inclusive, acabou isso, né. Pois é, tinha muita crueldade por trás daquilo, né, o animal, ele era domesticado a fazer aquilo que aquela pessoa ali, aquele cuidador queria que ele fizesse, né. Então, ao longo da evolução, as pessoas foram observando que os animais têm sentimentos, né. Desde 2012, um grupo se reuniu ali na faculdade de Cambridge, né, alguns cientistas e declararam a ser ciência animal. O que é a ser ciência animal? É a consciência do animal. O que o animal sente? Ele sente dor, ele sente medo, ele tem consciência daquilo que acontece com ele. Absoluta. E a gente vê, esses dias a gente mostrou recentemente um caso de um fazendeiro que faleceu, um homem já idoso, e aí o cavalo estava no velório, foi uma cena até inusitada, a gente mostrou pela curiosidade, a própria família mandou pra gente. E na hora que o cavalo viu o homem no caixão, o cavalo se abaixou, é como se tivesse, chegou com a boca, assim, perto do homem, como se tivesse se despedindo. Então, assim, o cavalo sente, o animal sente mesmo, né, e a gente vê pela lealdade dos cães, por exemplo, né, com todos nós. O animal fica, a gente já mostrou, inclusive, recentemente casos também de animais que vão pra cemitério, que vão pra porta do hospital, ficam esperando seus donos, né. Eles realmente sentem tudo isso, né. Então, nessa evolução, a gente foi falar da questão da consciência, então, em 2012 foi comprovada a ser ciência animal, né, e a lei de proteção aos animais, ela realmente foi mudando, né. Então, assim, comprovado cientificamente, toma outro rumo, outra questão. Então, a gente vê a própria sociedade mudando o seu comportamento, né, enxergando o que realmente os animais sentem. Na época da minha mãe, eu acho que as pessoas achavam que o animal não tinha sentimento, era um objeto, né. A gente escuta muitas histórias horríveis de pessoas que pegavam, às vezes, gatinho, colocava dentro de saco, jogava em rio, que é um ato de crueldade, né, porque achava que, às vezes, o animal era uma máquina. Então, a gente fala que essa evolução, ela é constante, ela é construída, né. Então, assim, depois de 2012, comprovou a ser ciência, nós somos a geração que não pode se esconder atrás de eu não sabia. Eu não sabia que o animal sente, não, você sabe. Tá comprovado. Então, essa mudança de comportamento, ela vem ao longo desse tempo, né, e a Constituição nossa abarcando isso tudo, né. É isso que eu ia te perguntar, assim, eu acho que essa mudança de comportamento, ela tem que existir, eu acho que a gente hoje é mais consciente pra uma série de fatores, enfim. Até porque hoje tudo é muito acessível, né, as informações são todas muito acessíveis, na palma da mão, com telefone, com rede social e tudo mais. Mas você acha que isso, que é essa questão da evolução da lei, né, da mudança da lei, do endurecimento das leis, isso faz com que a população também tenha que, tem que obedecer, não tem jeito, né. Porque, às vezes, não aprende pelo bem, aprende pelo mal. Não, o que foi importante é que as denúncias cresceram. Sim. Por que que as denúncias cresceram? Porque hoje a lei é mais rígida, né. Antes, quando você denunciava, você tinha aquela sensação de impunidade, nada acontecia, pra que que eu vou denunciar. Depois da nossa mudança de legislação, os números, os casos de maus tratos aumentaram as denúncias, sempre existiram. É igual violência doméstica, sempre existiu. Só que depois que isso foi amplamente divulgado, com campanhas educativas, as pessoas começaram a tomar mais consciência da situação e viram que agora resolve denunciar. Porque sempre tiveram denúncias de maus tratos, desde antes, desde a mudança de legislação, bem antes, já tinham várias denúncias de maus tratos, né. O que que aconteceu depois da legislação é que as pessoas viram que hoje, realmente, a lei está funcionando. Ela não funciona da forma que deveria ainda. Por quê? Porque realmente não tem uma equipe que consiga atender o tamanho da demanda e isso é importante, né, porque realmente necessita. Alguns animais são retirados, né, que são animais vítimas de maus tratos. Eles têm que ser retirados dos tutores, né, não tem pra onde levar esses animais. Então, assim, essa construção, ela começou com a lei, né, e com toda certeza vão se criando requisitos e formas dessa lei ser cumprida. Ainda ela está sendo cumprida de forma mínima, eu entendo, porque realmente é muito difícil ter esse trabalho da polícia, mas ela está sim, funcionando sim. As pessoas estão sendo presas, as pessoas estão respondendo o processo criminal e lembrando que quem é preso por maus tratos tem ficha criminal. Tá vendo, gente? Então, cuidado. Até porque, presta atenção, ah, mas eu não cometo maus tratos, eu jamais seria capaz disso, mas você viaja e deixa o seu animal uma semana sozinho. Ah, não, mas eu deixo lá um tanto de comida e um tanto de água. Não vai dar, não vai dar, entendeu? Você sai e deixa o seu animal trancado dentro do carro, entendeu? Você às vezes acha que se o seu animal fez uma coisa errada, você pode bater nele. Tudo isso é considerado um tipo de maus tratos, não é? Tudo isso é considerado maus tratos. Se a gente for analisar a nossa lei, 9.605, artigo 32, lá são quatro verbos. Praticar atos de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar. Quatro verbos que o nosso legislador colocou ali. Por que que ele colocou só quatro verbos? Não daria para abarcar ali todas as formas de maus tratos, são mais de 260 formas de se maltratar um animal. Então, se o nosso legislador fosse colocar tudo que seria maus tratos ali na nossa lei, né? Ela teria que ter só uma lei específica para a questão dos animais, né? Então, assim, é interpretativo, né? Praticar atos de abuso, os maus tratos, ferir ou mutilar. Dentre isso aqui, tem várias formas de se maltratar. Abandono de animais é crime. Isso que eu ia falar, ia chegar na questão do abandono, porque o que que acontece? Às vezes a pessoa tem um animal, eu já vi isso muito acontecer. Eu não tenho bichinho de estimação em casa. As minhas meninas pedem, a minha menina mais velha é louca com o animal, é o sonho dela, todo aniversário ela pede. Eu falo, filha, a mamãe ainda não tá pronta. Eu ainda tenho uma muito pequenininha em casa, a gente vai ter um animal quando a gente tiver tempo pra passear com ele, quando a gente conseguir, quando for viajar, ter onde deixar ou conseguir levar sempre. Enquanto eu não consigo isso, eu não vou ter, porque eu não tenho coragem de simplesmente virar as costas e deixar pra trás, entendeu? A mesma coisa é com quem tem um animal, às vezes tem um animal há muito tempo. Eu conheço situações assim. Aí o casal engravida, aí vem o neném. Vem o neném, ah, eu não quero mais, tá dando muito trabalho, tá fazendo xixi, cocô, o neném tá engatinhando e tá ali nessa sujeira do chão. Aí entrega pra outra pessoa, assim. Quando ainda entrega, tá bom. E quando vai lá, abre a porta do carro, deixa solto no meio da rua e vira as costas. Isso é abandono. Não, é um ato de extrema crueldade. Poxa vida, né? É o que a gente tá querendo combater nesse mês, né? Aliás, a gente combate isso o ano inteiro. É a vida inteira, né? É, nesse mês é mais específico. É a conscientização mesmo, é a gente falar mais sobre isso, né? Mais sobre esse assunto pras pessoas realmente se adaptarem ao que tá acontecendo hoje, né? Eu falo, antes de você ter um animalzinho, você tá super certa. Antes de você ter um animalzinho em casa, discuta com a sua família. Sim. Mas simplesmente passei numa feirinha de adoção. Ah, gostei, comprei. Achei um cachorrinho ali, nossa, a pessoa que compra. Nossa, lindinho esse aqui. Gente, você tem que olhar qual animal se adapta à sua família. Eu não quero um animal que me dê trabalho, adote um idoso. Eu tenho muita energia, eu quero um animal que brinque, que interaja com meus filhos. Adote um animal filhote. Mas lembrando que animal não é brinquedo, ele vai te dar trabalho. Vai. Ele precisa de cuidados específicos, precisa... Ele precisa de passear, precisa de espaço. Precisa de espaço, precisa de idas ao veterinário, igual a gente, porque o animal fica doente. Sim. Então, assim, o abandono, ele é justificado de várias formas. Ah, eu tive um animal porque, nossa, naquele momento, né, por empolgação, por isso que eu falo, nunca adote por impulso. É uma vida, é uma responsabilidade, essa vida depende 100% de você. São 20 anos que um animal vive hoje, né, sempre tem que lembrar isso. Se eu perder meu emprego, se eu mudar de casa, né, se eu me separar, eu vou me divorciar, né, se eu tiver filhos. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Quem vai cuidar? Eu tenho dinheiro para poder sustentar esse animal? Porque ele é um membro de família hoje. Essa evolução também trouxe que o animal é um membro de família. Então, ele é considerado filho, né, em algumas famílias. Que a família é multi-espécie. Então, assim, precisa das pessoas terem essa mudança de consciência. Vai ter um animal? Converse com todos os familiares. Estamos todos de acordo de ter um animalzinho? Nas férias, como que eu vou fazer com esse animal? Isso. Né, porque é o período, a gente faz sempre campanhas também, né, né, Dezembro Verde. Campanhas contra o abandono agora, no comecinho de, finalzinho de junho para julho. Porque também são épocas que acendem um alerta que, aonde ocorrem mais abandonos. E acontece isso mesmo? O pessoal abandona para poder viajar? Gente, agora, antes da Semana Santa, foi a semana que eu mais vi abandonos de animais. As pessoas chegam na época de viajar, não sabem o que fazer com o animalzinho. Converse com seus vizinhos. Quem gosta de bicho vai te ajudar. Não jogue essa vidinha na rua. Além de ser um ato de extrema crueldade da sua parte, mostra o ser humano horrível que você é. Além disso, você ainda comete maus tratos. Você responde um processo criminal. Porque hoje, gente, mesmo você abandonando o local ermo, tem câmeras de segurança. Dá para identificar quem abandonou. Por isso que eu falo, achou um animalzinho? Faça um boletim de ocorrência. Vá na polícia, faça o boletim de ocorrência. Se acompanhe esse boletim de ocorrência, para que essa pessoa seja punida e nunca mais cometa esse tipo de crueldade. É uma baita de uma crueldade, uma covardia para quem comete esse tipo de crime, tá, gente? Imagina só. Porque, às vezes, é um animal que está ali uma vida inteira na família. Às vezes, o animal está idoso. Ele gera um certo custo, porque tem que ir ao veterinário. Mas e aí? Você gostaria que seus filhos te abandonassem na sua velhice? Você faria isso com os seus pais? Você vai fazer isso com seus filhos? Se eles um dia precisarem de você mesmo, adulto, você vai virar as costas? Tem gente que não consegue compreender e fala que animal é diferente. Mas é uma vida. O que nós temos que entender é que é uma vida. E a gente não pode praticar uma crueldade como essa. Pauliane, obrigada, viu, pelo bate-papo. Eu acho que foi muito bacana. Eu acho que a gente tem, sim, que ter sempre campanhas para conscientizar a população. Bom, o que a gente... Eu vou só falar aqui um pouquinho da nossa campanha rapidinho. O que a gente quer é que a população reflita sobre o que é crueldade. Não só cães e gatos, tá? Você pode fazer a diferença na vida de um animal optando por produtos que tem o selinho contra... Isso se chama cruelty free. São produtos que são sem crueldade animal. Que não são testados em animais, né? Isso. Eu falo ovos criados de galinhas soltas. Então, assim, tem várias formas de você consumir produtos que sejam livres de crueldade. Tanto produtos, né, para você, alimentos, né, como cosméticos. Então, observe-se aquele produto foi testado em animal. Então, a gente quer que a população, né, além dela ser fiscal da nossa lei, ela reflita, né, como o ato dela pode influenciar na vida daquele animalzinho. Então, é isso que a gente queria passar, né? Eu abri o laranja aí contra a crueldade dos animais e a crueldade a todos os animais. Não só cães e gatos. É muito importante isso, tá, gente? Isso que a Pauliana falou, que às vezes a gente olha ali e vê que foi testado em animal e todo mundo não faz ideia do que tem por trás de tudo isso. E muitas vezes tem muita crueldade, sim. Obrigada, minha querida, pela participação, viu? Esse foi o nosso Pode Prozear de hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL